Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho se o amei, somente dele mais ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar, Deus for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho se o amei, somente dele mais ninguém Adeus, seja o louvor Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar, Deus for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se eu não ter, continua sendo Deus